Irmãos queridos, o ano passado nós ficamos quase que o ano inteiro ouvindo sobre a grandeza do Senhor Jesus e era no culto noturno, no culto noturno, nós fomos elevados, guindados ao topo da majestade do Senhor Jesus seu ministério e a sua obra Jesus é maior, seu ministério é maior, sua obra é maior tudo que acontecia no antigo testamento do ponto de vista de ritos os símbolos, as tipologias, tudo apontava para o Senhor Jesus mas chega um momento quando o escritor aos hebreus está caminhando para finalizar sua carta que ele desafia os seus leitores a colocar os pés nos chãos e a tornar tudo aquilo que foi escutado, tudo aquilo que foi aprendido como obras tem que materializar, a doutrina precisa reverberar como algo prático especialmente no que diz respeito aos relacionamentos e o que nós temos na carta aos hebreus a partir do capítulo 13 se você quiser adiantar e já ir para esse capítulo nós vamos ver que esse capítulo 13 ele é uma demonstração daquilo que acontece no novo testamento especialmente nas cartas, nas cartas paulinas nas epístolas gerais nas epístolas petrinas, joaninas que é um padrão qual é o padrão? o padrão é doutrina e em seguida dever fé e em seguida comportamento posição e em seguida prática então é muito comum você olhar e ver essa moldura esse padrão depois de falar de muita doutrina muito do Senhor Jesus muito do ministério do Senhor Jesus da obra do Senhor Jesus então ele caminha para essa prática para essa dimensão que precisa ter uma prática o coração alimentado a igreja que tem o coração alimentado que tem a mente informada agora ela precisa materializar tudo aquilo que foi aprendido porque comunhão precisa estar aliada à exortação bíblica que deve ter esse aspecto que é essencial e que solidifica uma igreja que foi chamada para andar na presença de Deus e viver para a glória de Deus uma fé pura exige também uma vida pura e uma vida pura que precisa estar a ser demonstrada por meio dos relacionamentos então Hebreus capítulo 13 é um texto que fala de relacionamento e eu penso uma vez que o nosso tema anual é santidade ao Senhor eu penso que relacionamento tem a ver com santidade tem a ver com santificação eu quero ler com vocês os primeiros três versos do capítulo 13 assentado como vocês estão eu lhes encorajo a me acompanhar na leitura que diz assim seja constante o amor fraternal não negligencieis a hospitalidade pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles dos que sofrem maltratos como se com efeito vós mesmos em pessoas em pessoa fosseis os maltratados como deve ser o nosso relacionamento esse capítulo 13 versículo 1 até o versículo 6 vai tratar disso eu tinha planejado trabalhar os 6 os 6 versículos mas não vou fazer isso nessa manhã não vou ficar nos 3 primeiros versículos relacionamento irmãos nós fomos criados para para relacionamento para nos relacionar você sabe disso Deus nos criou para isso Deus nos criou para nos relacionar com ele para nos relacionar com os nossos semelhantes e para nos relacionar com a sua criação porém é sabido a bíblia dá conta disso criação queda nós temos essa estrutura na cabeça precisamos ter o pecado afetou a nossa capacidade de nos relacionar de um modo saudável nós vemos isso nós sabemos disso não é preciso usar a ilustração para isso você sabe que em muitos casos em muitas situações os nossos relacionamentos não são saudáveis todavia quando nós somos atraídos pelo Senhor Jesus quando nós somos restaurados a coisa muda a coisa muda tudo é alterado a nossa mente é alterada o nosso coração é alterado o nosso comportamento como resultado de uma mente transformada também é alterado e então nós começamos a entender o que é um relacionamento saudável e aí nós começamos a vivenciar e a entender e a nos esforçar para viver aquilo que Deus tem planejado para nós os nossos deveres irmãos os nossos deveres relacionais eles decorrem do relacionamento que nós temos com o Senhor os relacionamentos saudáveis santos estreitos decorrem do relacionamento que nós temos com Deus é uma mudança e é um é um levar-nos para um caminho em que nós estávamos alienados distantes e de repente uma vez que nós estamos em relacionamento com Deus de comunhão realizado pelo Senhor Jesus nós então como decorrência disso alinhamos também os nossos relacionamentos uns com os outros na família e tudo que envolve relacionamento é a partir disso que nós realinhamos a nossa vida e eu penso que relacionamento ele de alguma forma ele vai sinalizar para a sociedade que aquele povo é um povo de Deus eu penso que é como que um outdoor em que as pessoas consigam ver que ali tem um povo que pratica isso e que vive isso hoje eu quero então me ater nesses três versos falando de relacionamento de como que deve ser e eu quero falar do nosso relacionamento comunitário nosso relacionamento comunitário eu queria que você ficasse com a sua bíblia aberta nessa carta porque no passado no passado e não faz tanto tempo essa igreja esses irmãos que receberam essa epístola eles mostraram amor fraternal uns pelos outros vejam vocês no capítulo 6 o versículo de número 10 como que o escritor faz essa pontuação no capítulo 6 versículo 10 sobre esse detalhe de demonstração de amor fraternal diz assim porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor preste atenção e do amor que evidenciastes para com o seu nome pois servistes e ainda servis aos santos amor evidenciado para com Deus no serviço para com os santos então essa igreja já tinha praticado já sabia já tinha vivenciado e demonstrado o amor fraternal no capítulo 10 também nós vemos essa pista esse elemento desse trato de uns para com os outros versículo 33 e 34 diz assim ora expostos como que em espetáculo tanto do opróbrio quanto de tribulações ora tornaste-vos tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados porque não somente vos compadecestes dos encarcerados como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e saudável eu chamo atenção para o versículo 34 que diz o seguinte compadeceste dos encarcerados então essa igreja no seu nascedor ela já tinha evidenciado amor fraternal e a escritura ela ensina sobre o amor fraternal e eu penso que nesse momento quando ele está falando novamente desse tema é porque diante das tribulações das perseguições as pessoas podem se esquecer daquilo que elas faziam e daquilo que elas foram chamadas a fazer que é continuar no exercício do amor fraternal porque na perseguição pode ser que você se exclui se isola e começa a cuidar só de você mesmo você olha e fala assim olha eu não tenho tempo para dedicar eu preciso cuidar nesse momento de tribulação de perseguição de escassez de tudo quanto eu estou passando cuidar da minha família então cada um no seu cada um você cuida da sua vida cuida da sua família só que a ideia de ser igreja e a verdade de ser igreja envolve o conceito de família eu preciso cuidar da minha família eu preciso cuidar da minha esposa eu preciso cuidar da minha filha eu preciso cuidar dos meus filhos mas eu tenho uma família ampliada uma família estendida e essa família estendida é a igreja que eu preciso me importar que eu preciso cuidar e preciso também ser cuidado por esta igreja então a escritura ensina sobre isso e Jesus mesmo Jesus mesmo ele falou assim olha novo mandamento vos dou e quando ele disse isso está lá em João no capítulo de número 13 ele vai dizer que os discípulos seriam reconhecidos pela prática do amor escutem o que disse o Senhor Jesus sobre a prática do amor fraternal no capítulo 13 no versículo de número 34 e 35 ele diz assim novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros e ele estabelece inclusive o padrão de como que deve ser esse amor assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros e aí vem o versículo 35 nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns aos outros a marca pela qual nós seríamos reconhecidos como os discípulos de Cristo é o amor Jesus não disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele porque a nossa oferta para a obra missionária é gorda ele não disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele porque devolvemos dedicamos as primícias os dízimos ele não disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos deles porque nós comparecemos ao lugar de culto para estar com o povo de Deus no domingo de manhã embora seja dever nosso e um privilégio ao mesmo tempo ele disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele se nós tivéssemos amor e praticássemos o amor uns pelos outros eu não sei se você percebe a seriedade disso eu não sei se isso se tornou tão comum que não não mexe mais com o seu coração com as suas vísceras de inquietar você no que diz respeito ao amor fraternal o apóstolo Paulo na sua carta aos Tessalonicenses no capítulo 3 ele vai atrelar o amor fraternal como uma demonstração de santificação que nos prepara para o encontro com o Senhor Jesus olha só como como que Paulo trabalha isso na carta aos Tessalonicenses no capítulo 3 no versículo 11 ao versículo 13 ele diz assim ora o nosso Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos como também nós para convosco e veja só o que ele diz a finalidade a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos o amor é a marca pela qual nós seríamos reconhecidos como discípulos de Cristo não outra coisa mas outras coisas estão agregadas mas a insígnia a característica principal é o amor e Paulo vai dizer o crescimento em amor e a prática do amor confirma o nosso coração em santidade sem culpa irrepreensível para o encontro com Cristo de sorte que se você não pratica o amor se você é uma pessoa que não evidencia o amor você precisa entender uma coisa você não está sendo reconhecido como discípulo de Cristo e não será e você também está estagnado na santificação você está estagnado na santificação porque um coração regenerado a marca de um coração regenerado é o amor a marca de que alguém nasceu de novo é a prática do amor diz a palavra de Deus nesse texto vejam vocês que nesse texto nós temos um elemento que nós podemos chamar de um mandamento seja constante o amor fraternal é a epístola aos hebreus capítulo 13 seja constante o amor fraternal nós temos o mandamento nós temos a maneira como nós devemos amar e nós temos o modo como nós devemos amar nós temos o mandamento o dever é o amor fraternal é dever não é opcional e a maneira de praticar esse amor é a constância ele está falando assim com a igreja porque é provável que naquele momento a igreja tenha estagnado diante de tudo que ela estava vivendo irmãos precisando de amor de cuidado mas os irmãos naquele momento talvez estivessem pensando de modo mais pessoal mais particularizado no seu núcleo menor e o modo de exercer esse amor é por meio da hospitalidade e da compaixão irmãos é um mandamento ordenado pelo Senhor que está na sua palavra e aqui nós não estamos autorizados a fazer um corte sobre quem nós vamos amar quem nós vamos amar você não pode fazer predileções na igreja no corpo de Cristo não você não pode você tem que amar inclusive aquele irmãozinho que você avalia e classifica como chato fulano é chato e você sabe que tem uma estatística de três pessoas entre três pessoas uma é chata se os dois são legais você sabe quem é o chato é você você que é o chato você tem que amar todos você tem que amar as pessoas que tem um patamar socioeconômico como você mas você tem que amar também os outros que não tem você tem que amar aqueles que tem muito conhecimento como você que tem graduação que tem mestrado que tem doutorado que tem uma casa bacana que tem um carro novo do ano você tem que amar mas você tem que amar aqueles que não tem também você tem que amar o branco mas você tem que amar o negro ah não agora tem que falar o preto né você tem que amar o homem preto a mulher preta você tem que amar todos você tem que amar o gordinho, o magrinho, o alto, o baixinho você tem que amar a todos você não está autorizado a fazer uma seleção de quem você vai amar você tem que amar a todos nós precisamos amar a todos porque o amor é mandamento porque o amor é prova de novo nascimento porque o amor é a marca de que alguém é discípulo de Cristo porque o amor é uma demonstração que nós estamos crescendo em santificação e sendo preparados para encontrar o Senhor Jesus e para que o nosso coração seja confirmado, encontrado sem culpa e de modo irrepreensível eu lhe pergunto, você ama os seus irmãos? você ama a igreja do Senhor Jesus? você ama o povo de Deus? você gosta de estar com o povo de Deus? você cuida do povo de Deus? o teste de que nós amamos a Deus é se nós amamos os nossos irmãos João vai dizer o seguinte na sua epístola, capítulo 1 capítulo 4, versículo 20 e 21 ele diz assim se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso simples assim pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê ora temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão esse é o teste quer saber se você ama a Deus? é só você olhar se você ama os seus irmãos se você ama a igreja irmãos o que nós cremos precisa ter relação concreta com o que fazemos não adianta você falar assim olha eu passei o ano de 2023 ouvindo na IPG2 sobre a superioridade de Cristo Cristo é grande o ministério de Cristo é mais elevado a obra de Cristo é mais elevada se isso não reverbera na sua relação com seus irmãos na forma de amor fraternal do que adianta isso? o conhecimento de quem é o Senhor Jesus aquele que foi a prova de amor de Deus para conosco leva-nos a amar uns aos outros precisa ser assim não pode ser de outro jeito como se manifesta esse amor que é o mandamento? ele se manifesta pela hospitalidade e pela compaixão vejam vocês que o versículo de número 2 diz assim não negligencieis a hospitalidade pois alguns praticando-a sem o saber acolheram a anjos são dois exemplos práticos naquele contexto de como demonstrar o amor fraternal constante primeiro pela hospitalidade pela hospitalidade a ideia aqui é a ideia que que os irmãos deveriam exercitar esse amor fraternal constante para com os estrangeiros o que que estava acontecendo? irmãos sendo perseguidos por conta da sua fé tendo seus bens espoliados tendo que sair às pressas das suas casas as suas casas saqueadas as suas casas queimadas destruídas e eles então como verdadeiros peregrinos estavam seguindo pelo mundo então se eles chegassem naquela cidade no vilarejo em algum lugar como irmãos eles deviam ser hospedados acolhidos era um verdadeiro sofrimento imagina só a pessoa ter que sair durante a noite ter que percorrer durante o dia às vezes escondido e não encontrar guarida seria uma prova de desamor então ele vai dizer olha sabe como que materializa o amor fraternal? é por meio da hospitalidade para com o estrangeiro isso é tão sério isso é tão sério isso é tão sério que era uma necessidade para o presbiterato sabe qual é? o presbito tem que ser hospitaleiro por quê? porque o presbítero ele é pastor então está lá na carta de Paulo a Timóteo que é uma necessidade para alguém ser um presbítero ser hospitaleiro ser acolhedor dos seus irmãos por quê irmãos? porque naquele período nós não tínhamos eles não tinham esses espaços de culto como nós temos as reuniões aconteciam na casa dos presbíteros os pastores os presbíteros acolhiam seus irmãos deviam franquear a porta das suas casas mas também o seu coração colocar à disposição os recursos para servir o povo de Deus e por que isso? que ele está falando disso agora porque naquele período as hospedarias eram precárias além de precárias as hospedarias elas eram usadas em tantas situações para a prática da imoralidade a prática da imoralidade então o que o irmão está falando é o seguinte não deixe os seus irmãos susceptíveis a essa situação proteja os seus irmãos para que eles não tenham que ir para esses lugares imundos traga esses irmãos para a casa de vocês introduzam esses irmãos no aconchego da casa de vocês porque a hospitalidade era uma demonstração de laços estreitos de amizade de comunhão logo o assunto do qual ele avança tem a ver com demonstração de amor fraternal é você receber as pessoas na sua casa hospitalidade é a prática do amor evidenciada naquele contexto a hospitalidade portanto ela não podia ser negligenciada tinha que ser praticada e talvez você esteja perguntando assim pastor mas hoje é muito difícil meio complicado a gente abrir a porta da casa da gente e introduzir alguém que a gente nem conheça é verdade não é fácil eu me lembro que eu tinha alguns irmãos meus no início da minha caminhada que Deus usou para me ajudar para eu crescer para eu aprender das assembleias de Deus e as assembleias de Deus forneciam para os membros um cartãozinho do ministério tal se ele chegava em algum lugar ele falava assim liga para o pastor presidente e ele vai confirmar que eu sou membro era um meio para saber que o cara não era um charlatão eles tinham eu acho que nós teríamos na nossa história não temos até onde me consta eu acho que a gente nunca deu para os membros um cartãozinho para falar assim olha eu sou membro da IPG2 mas com as devidas ressalvas tirando tirando essa ideia da hospitalidade quantos de nós aqui irmãos abrimos a porta da nossa casa e não estou nem falando para que a pessoa fique uma noite uma semana na nossa casa mas para ir na nossa casa quantos de nós aqui franqueamos as nossas casas aqueles lugares bacanas aquela mesa que Deus nos deu seis cadeiras algumas até com oito um espaço legal para receber os nossos irmãos e não é aqueles que tem o mesmo o patamar que você não não é aqueles que tem a mesma conversa que você tem de assunto não de franquear para aqueles que talvez nunca foi nunca foram convidados quantos de nós aqui fazemos isso quantos de nós estamos dispostos a ter um sacrifício de fim de semana no sábado para falar esse fim de semana eu vou receber a família B a família C como demonstração de amor porque nós somos família nós somos membros do mesmo corpo nós pertencemos ao mesmo Deus quantos de nós fazemos isso a confidenciar aqui um pecado a gente gosta de receber gente lá em casa mas me dá uma aflição quando eu olho para a pia quando eles vão embora entendeu eu acho que talvez seja um ponto que a gente fala assim não é nem pelo pelo dispêndio de preparar uma boa comida irmãos lavar a lua isso é um negócio chato não é não para mim é o negócio mais chato que tem tem gente que ama que fala que é até terapia que terapia é coisa nenhuma talvez seja por isso ficasse uma semana de egocentrismo de egocentrismo eu estou de volta e os pais maravilhados meu filho que coisa boa que maravilha papai eu queria fazer um pedido eu queria fazer um pedido precisava desse favor de vocês eu quero levar também um combatente para nossa casa e o pai falou claro será um prazer recebê-lo conhecê-lo pode trazer meu filho papai mas isso implica que que ele terá que viver conosco e ele como diversos outros combatentes ele ele sofreu a mutilação ele perdeu uma perna e perdeu um braço e de repente houve um silêncio no telefone e o pai respondeu meu filho mas aí não vai dar não porque dá muito trabalho uma pessoa nessa condição como que nós vamos receber essa pessoa e o filho então acabou-se a ligação e poucos dias depois o pai foi chamado porque o filho tinha caído do prédio e a polícia convidou o pai para ir para reconhecer o filho e quando chegou lá na verdade é o filho que não tinha a perna e nem o braço talvez você não quer receber gente na sua casa porque o pecado mutilou tanto aquela pessoa e você tem conhecimento de que lidar com pessoas que estão mutiladas pelo pecado dá trabalho e você tem um padrão moral tão elevado tão guindado que você fala assim não dá para eu trazer essa pessoa porque essas coisas com as quais ela vive e é sabido porque eu ouço e eu tenho um certo conhecimento eu não posso trazê-la e aí você deixa essa pessoa existencialmente à mercê da sua própria sorte enquanto que trazê-la para perto de si seria uma demonstração de amor para acolhê-la e ajudá-la com as suas deficiências para que ela pudesse também crescer em segundo lugar a demonstração da prática do amor fraternal tem a ver com a compaixão versículo 3 diz assim lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles dos que sofrem maltratos como se com o efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados diz a palavra de Deus o amor fraternal por aquele que sofre por aquele que sofre alguém alguém que não está perto que sofre maltratos maus tratos pode facilmente ser esquecido quando a gente escuta histórias de pessoas que estão sofrendo mas elas não estão próximas de nós e nem tem proximidade no convívio a gente tende a não sentir a não se condoer a não se condoer tem uma um relato bíblico sobre a liderança de Neemias e eu sei que que as pessoas ficam maravilhadas com a dinâmica empreendida por Neemias mas uma das coisas que mais me impressiona Neemias como líder é que ele pergunta para os seus irmãos como estão os irmãos em Jerusalém ele está distante e quando os irmãos falam olha está em grande miséria a cidade está destruída e os nossos irmãos estão em grande miséria pobreza padecendo por necessidades a Bíblia diz que Neemias assentou-se e chorou e chorou e jejuou e se lamentou e consagrou a sua vida a Deus para mim a maior demonstração de uma liderança não é a expertise para mim é a capacidade de se condoer com quem sofre aquelas pessoas estavam distantes dele mas quando foi dado o cenário ele visualizou a cena ele percebeu como é que era a tragédia experimentada pelos seus irmãos que haviam ficado em Jerusalém e ele então ele chora seu coração se condoeu e as lágrimas vieram porque ele pôde sofrer e sentir na carne no seu peito aquilo que os seus irmãos estavam enfrentando vivenciando e aqui meus irmãos vejam que ele coloca da seguinte forma lembrai-vos porque existe a capacidade de se esquecer existe a capacidade de se esquecer se eu soubesse que meu irmão de sangue está preso o que eu faria se você soubesse que o seu irmão biológico por alguma razão mas vamos estreitar mais por uma razão injusta ele estivesse preso como é que você se sentiria como é que você ficaria o que eu faria o que você faria se nós soubéssemos que um irmão de sangue nosso está sendo maltratado está sofrendo o que nós faríamos quais as providências nós tomaríamos será que nós ficaríamos mobilizados faríamos até um comentário até iríamos compartilhar na reunião de oração mas sem que aquilo de fato mexesse com a nossa alma ele vai dizer lembrai dos encarcerados como se presos com eles dos que sofrem maltratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados mas pastor até onde me consta eu não sei de nenhum membro da IPG2 que está preso ou que está sendo maltratado por conta da fé eu também não sei mas no mundo há pessoas que estão nesse exato momento presas trancafiadas por conta da fé lugares hostis onde as pessoas não podem professar sua fé no Senhor Jesus lugares onde a violência é materializada as pessoas não podem se encontrar no domingo como esse como nós estamos aqui tranquilamente cantando louvores a Deus invocando o santo nome de Deus e logo mais nós vamos voltar com tranquilidade há irmãos trancados há irmãos nesse exato momento pelo mundo afora sentenciados à morte aguardando só o momento para que eles experimentem a morte física por conta da fé por conta da fé irmãos que estão sendo maltratados irmãos que estão sendo escarnecidos e nós achamos que isso não tem a ver conosco nós achamos que isso não tem relação conosco porque afinal de conta está muito distante de nós está em outro continente é preciso atravessar os mares para chegar onde eles estão mas o que o texto está dizendo é que não deve ser assim nós não devemos acatar esse tipo de coisa como se fosse normal porque afinal de contas está longe de nós e nós não devemos então nos conduir pelo contrário nós devemos lembrar e devemos sentir isso na pele como se estivesse acontecendo conosco nós precisamos ter essa identificação daquilo que se passa com os outros por conta da fé e trazer isso para a nossa própria experiência e dizer se dói nele dói também em mim numa reunião de oração no seminário a professora abriu para que os alunos pudessem pedir fazer os seus pedidos compartilhar os seus motivos de oração e tinha aqueles pedidos sobre situações bem difíceis bem difíceis até que um seminarista ele então compartilhou que o seu amigo com muita luta com muito labor conseguiu comprar sua moto para trabalhar e não tardou com poucos dias ele foi roubado enquanto ele falava dessa situação do amigo do roubo da moto um irmão e isso foi contado como um fato para mim o irmão falou o que aconteceu com ele o irmão falava assim com tantos motivos o cara vem compartilhar sobre o roubo da moto do amigo enquanto ele está elaborando essa objeção a professora tomou a palavra falou assim vamos orar pelo amigo dele sabe por quê? porque se doeu nele devia doer também em nós o problema é que às vezes nós estamos tão endurecidos tão insensíveis que nós começamos classificar o tipo de sofrimento e se é um tipo de sofrimento que o outro compartilha e você fala isso é pequeno demais aí a gente tende a rechaçar a deixar de lado enquanto que não é assim que é para acontecer às vezes para você é uma coisa pequena mas para o outro não é grande está machucando está doendo está causando aflição está mexendo com a sua alma está batendo o seu coração nós precisamos nos lembrar daqueles que sofrem já disse que até onde nos consta não tem ninguém preso mas vamos pensar em sofrimento em situações difíceis você sabia que aqui na quadra ao lado nós temos um casal de irmãos nossos de idosos que hoje estão impossibilitados de vir à igreja e talvez muitos de nós nunca fez uma visita ao seu Braulio e à dona Nereide que se aproxima de 100 anos usando o fraudão impedidos de sair pelas ruas por conta da fraqueza não vindo mais à igreja por conta do constrangimento do tipo de coisa que eles têm que usar quantos de nós tem ciência de que o seu Braulio e a dona Nereide estão aqui do lado de nós quantos de nós se lembra da dona Roslei e do diácono Elias quanto tempo tem que você não vê o irmão Elias e a irmã Roslei quanto tempo um diácono da igreja que não recebe uma visita da nossa parte que não é visitado ela que ficou como cadeirante já há muitos anos os mais velhos aqui levanta os mais velhos que conhecem tem aí quantos de vocês estão levantando as mãos eu vou perdoar aqueles que não conhecem tem feito uma visitazinha para o seu Elias o seu Elias vinha ele cuidava da dona Roslei porque ela ela não permitia que a gente tirasse ela da cadeira tinha que ser ele só que ele não tem mais condição ele não tem mais forças para tirar ela da cadeira e por isso ele não vem quantos de nós não está aprisionado mas de certo modo está aprisionado não está aprisionado dentro de uma cadeia mas está impedido de sair e tantos outros talvez que vocês conheçam quantos de nós se preocupa quando alguém fica hospitalizado dá um telefonema faz uma visita quantos de nós comparecemos a um momento em que uma família da igreja está enlutada quantos de nós comparecemos não para dar aula de teologia naquele dia oh minha irmã a senhora sabe Deus é soberano não é minha irmã não para estar ali para chorar com ela isso tem a ver com santidade irmãos isso tem a ver o quanto nós estamos crescendo em santidade o quanto nosso coração está derretido diante de Deus o quanto nosso coração está quebrantado diante de Deus e o quanto nós nos amamos mutuamente o Senhor Jesus quando ele estava ensinando sobre o reino está lá em Mateus no capítulo 25 ele vai falar algo que é maravilhoso que tem a ver com isso que nós estamos falando no capítulo 25 o versículo 34 em diante ele diz assim então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vim de benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e me deste de comer tive sede e me deste de beber era forasteiro e me hospedastes estava nu e me vestistes enfermo e me visitastes preso e fostes ver então perguntaram os justos Senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber e quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo e preso e fomos visitarte e o rei respondeu e lhes dirá em verdade em verdade vos digo sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizeste quando o amor fraternal floresce ele começa a fazer parte das nossas ações meio que normal entendeu a gente faz e quando a gente faz para com os irmãos a família da fé nós estamos fazendo como que fazendo ao Senhor Jesus ao Senhor Jesus quando você pratica o amor fraternal você abençoa o seu irmão você comprova a sua nova o seu o seu novo nascimento você demonstra que você é discípulo de Cristo você demonstra que você está avançando em santificação e você abençoa aquele que que está precisando de auxílio de experimentar amor nesse mundo ferido e doente irmãos o apóstolo Paulo diz que os cristãos são embaixadores de um reino invisível nós somos embaixadores de um reino invisível de um reino de santidade de um reino de glória de um reino de amor e a forma de dar visibilidade a este reino invisível é por meio daquilo que nós fazemos daquilo que nós praticamos e dentre as muitas coisas que nós podemos praticar está o amor fraternal está o amor fraternal eu concluo dizendo duas coisas primeiro a prática do amor fraternal é resultado da compreensão da doutrina e essa compreensão da doutrina e da prática do amor fraternal mantém a igreja forte pura e santa uma igreja que pratica o amor fraternal é uma igreja forte é uma igreja pura é uma igreja santa você pode se gabar de boa doutrina teológica mas se você não tem a prática do amor fraternal é como se a sua fala doutrinária teológica fosse o giz na louça na lousa e a sua omissão fosse o apagador de tudo que você fala tudo que você fala tem valor nenhum tem valor nenhum segundo o amor fraternal ele é um remédio contra a solidão às vezes as pessoas estão solitárias se sentindo sozinhas e quando elas são amadas pelo amor fraternal isso é uma demonstração de remédio de cuidado de terapia o amor fraternal é um antídoto contra o individualismo é um antídoto contra o materialismo quando você ama você está disposto não está só presente mas acudir às necessidades dos outros o amor fraternal é um remédio contra o egoísmo ele ajuda a vencer o nosso egoísmo nosso individualismo nosso materialismo nossa avareza quando nós praticamos o amor porque ele faz com que nós sejamos despidos dessa roupagem religiosa vazia só o amor fraternal faz com que os irmãos e as irmãs a igreja seja reconhecida como discípulo de Cristo e uma vez que nós conhecemos muito do Senhor Jesus da sua grandeza da sua obra do seu ministério e uma vez que nós já temos o espírito do Senhor Jesus nós estamos devidamente preparados e habilitados para praticar o amor paternal não só negue o amor seus irmãos ame-os cuide de cada um dos seus irmãos que precisam do seu amparo do seu aconchego da sua demonstração de generosidade revelada por meio do amor do seu amparo